No Chile, o dia foi de novos saques e confrontos. O número de mortos subiu para 18. Vamos até lá, ao vivo, com o nosso enviado especial, André Tal. Boa noite para você, André. Suas informações, por favor. Boa noite, Adriana. Pela quinta noite consecutiva, foi decretado toque de recolher, tanto aqui na capital Santiago, quanto em várias outras cidades do país. Chama a atenção o fato de que, na manhã, a população sair de casa tranquilamente para trabalhar, mas, logo depois do almoço, começam os protestos. Hoje, nós fomos até Valparaíso, um dos principais destinos aqui do país, e, por lá, a situação também é muito tensa. O encanto turístico desapareceu de Valparaíso e a violência tomou conta da cidade, uma das principais do Chile. Nossa equipe ficou a poucos metros do confronto entre militares e manifestantes. A situação totalmente fora de controle nesse momento. Os manifestantes já tomaram conta das ruas, os policiais foram embora, saques estão acontecendo agora, e o mais difícil é que não existe uma liderança. É uma manifestação que acontece de forma espontânea, sem qualquer pessoa liderando. Pelas redes sociais, os jovens se convocam, saem às ruas, e é isso que acontece. São cenas que se repetem em várias regiões do Chile. Lojas são invadidas simultaneamente e saqueadores levam para casa todo tipo de produto. Apesar das medidas anunciadas pelo presidente Sebastián Pinheira, que o caos social no Chile está longe de terminar. Se você está no Chile, nós queremos saber como estão as coisas. Mande um vídeo para o Jornal da Record. É só usar a nossa hashtag, você no JR.